3, 2, 1, 2. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso, junto com você, buscando conhecer a vontade de Deus, buscando ouvir a voz de Jesus, naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos deixou, seus ensinamentos tão preciosos. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Ah, como o Senhor nos ensina como viver e ter uma vida feliz. Esta foi a sua primeira mensagem ali no Sermão da Montanha. Ele falou sobre a real felicidade, as bem-aventuranças. E entre essas bem-aventuranças, nós temos hoje para estudar os famintos de justiça. Hum, aqueles que têm fome e sede de justiça. Vamos ver o que o Senhor nos diz? O que significa isso? Pessoas que têm fome de justiça, querem fazer justiça com as próprias mãos? Como assim? Vamos ver? Deixe o Espírito Santo falar com você. Coloque seu coração nas mãos do Senhor agora. E ouça a voz do Espírito. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, entre as bem-aventuranças, entre as propostas do Senhor de felicidade para nós, Ele trouxe esta dos famintos de justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, nós lemos, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma frase tão simples, uma frase tão profunda. Temos de conhecer esta justiça de Deus. Temos de conhecer o que é ter fome e sede de justiça. Ah, Jesus estava vivendo em um tempo muito especial da história do seu povo. Jesus estava vivendo quando a Palestina, ou melhor, quando a Judeia, toda aquela região ali de Israel, estava debaixo do jugo do Império Romano. A injustiça brotava. Eles pagavam, as pessoas naquela época pagavam cerca de 70% de imposto. Imposto para Roma, imposto para o Templo, imposto para Israel, ali para a Judeia, a Galileia. Imposto, imposto, imposto. O povo vivia debaixo de muita opressão. Havia os elotes, havia aqueles que queriam ficar livres do jugo de Roma. Aqueles que esperavam um rei que fosse reinar e tirar o jugo de Roma de sobre a Judeia, de sobre aquela região ali de Israel. Jesus viveu nesse contexto de injustiça. Jesus viveu nesse contexto de opressão. Jesus viu muitas pessoas serem mortas, pais de família injustamente. Ele viu a pressão que vinha sobre todos naquele tempo. Injustiça reinando. Sabe, na história da humanidade, é raro encontrar nações onde reina a justiça. E nós vamos chegar no cabeça de toda opressão e injustiça do mundo. Satanás. É ele que está, como príncipe deste mundo, governando e trazendo esta opressão sobre toda a terra. A injustiça aí está. E a injustiça que nós vemos gera dentro do coração fome e sede por justiça. Os corações desejam ver justiça. Justiça. Vai lá na Coreia do Norte e veja como vivem nossos irmãos ali. Estão dentro do maior, podemos dizer, o maior sistema prisional a céu aberto do mundo hoje. Um campo de concentração, um campo de prisioneiros com trabalhos forçados, sem alimentação, direito, sofrendo os maus tratos terríveis, morrendo, sendo mortos pelo simples fato de serem cristãos. De amarem a Cristo. Quantos estão sendo perseguidos no mundo? Injustiça. 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 Isso gera fome. Fome pela justiça. Até quando, Senhor? Até quando? Vamos ver, então, a justiça de Deus e o homem. Em Jó, capítulo 9, 2 a 4, é dito o seguinte. Na verdade, sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Aqui, Jó está falando sobre Deus. A justiça de Deus. A perfeição de Deus. A glória de Deus. A santidade de Deus. Deus justo, Deus santo, Deus reto. Quem é o homem para contender com Deus? Quem é o homem para dizer a Deus, como o apóstolo Paulo nos fala na Carta aos Romanos, aquele que é o oleiro, por que colocas uma asa em mim, no vaso? Por que me fazes assim? Quem somos nós? É o que Jó está dizendo. A justiça de Deus é perfeita. O homem, cheio de pecado, imperfeito. Quando olhamos a justiça de Deus, pensamos, como pode o homem resolver o problema dos seus pecados? Das suas falhas, das suas mazelas diante da justiça de Deus. Nós vamos ver aqui Paulo falando na Carta aos Romanos, capítulo 3, 21 a 23. Paulo diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, bem, é isto aí. Quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para o mundo, quando Deus olha para o homem, aqui está pecado, 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 coisas erradas, coisas erradas, iniquidade, pecado. Como? E a palavra diz, todos pecaram, todos. Judeus, romanos, gentios, brasileiros, todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Foram destituídos da glória de Deus. É como se lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estivessem vestidos da glória de Deus. Vestidos dessa majestade, nós vemos que Moisés ficou apenas 40 dias e 40 noites exposto à glória do Senhor. Exposto à presença de Deus. E quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Moisés brilhava da glória. Imagina Adão e Eva vestidos da glória do Senhor. Mas o pecado destituiu. O pecado desvestiu o homem. O pecado deixou o homem como ele estava ali, nu. Completamente envergonhado dos seus pecados. Pecado traz vergonha. Por mais que a pessoa queira se justificar. Por mais que a pessoa queira que os outros aceitem o seu pecado. O pecado traz vergonha. O pecado, ele é não acertar o alvo. E a justiça de Deus. Temos fome e sede de justiça. Mas a verdadeira justiça é a justiça de Deus. E a justiça é receber pelo que fez. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé, ferida por ferida. Isto é justiça. O que seria de nós? Com a justiça de Deus aplicada em nós. Todos pecaram. Deus é justo. E então, nós vamos ver que o caminho para quem tem fome e sede de justiça. É encontrar a justiça de Deus. Deus é justo. E ele se torna o justificador de todos os que creem em Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos capítulo 3, de 24 a 26. Diz assim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. E o justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. A justiça de Deus foi alcançada pela graça de Deus. O favor de Deus. O favor que nós não merecemos. Nós, com os nossos pecados, jamais mereceríamos a salvação. O perdão, a justiça, ser justos. Ai, como nós queremos ser justos. Ai, como queremos ser limpos. Ai, como queremos ser parecidos e resplandecer a glória do nosso Deus. É possível? Sim, é possível. Em Cristo Jesus. Paulo diz aqui na carta aos Romanos que isto é feito gratuitamente em Cristo. Nós somos perdoados mediante a fé. Cristo levou sobre si as nossas culpas, as minhas culpas, as suas culpas, a culpa do mundo inteiro. Todos os pecados, os mais graves, os mais terríveis. E aqueles que parecem tão pequenos, mas são pecado. No céu não pode entrar pecado. Todos nós estamos mortos nos delitos e pecados. fomos justificados pela fé em Cristo. O que é ser justificado? É Deus olhar para nós e nos ver justos. Olhar para nós como se nós nunca tivéssemos pecado. Nenhum pecado. Olha o que diz aqui a palavra em Romanos capítulo 3, 27 e 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tudo que pudéssemos fazer para ser justificados não teria como apagar os pecados lá atrás. Imagina que a partir de hoje você consiga ser santo. A partir de hoje você consiga não pecar nunca mais. Mas e o que está lá atrás? E os pecados desde que nascemos, o que fazer com eles? Ah, nós nos tornamos justos em Cristo, pela fé em Cristo, crendo que ele deu a sua vida em nosso lugar. Crendo que o resgate da nossa vida foi o sangue precioso de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário. Crendo em Jesus, nós somos perdoados, somos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. Santos diante de Deus. E assim temos de caminhar, assim temos de caminhar. Ah, bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus, a justiça que trouxe em Cristo. O perdão para os nossos pecados e uma nova vida no poder do Espírito Santo. Somos justificados pela fé. Não tem nenhum orgulho. Não tem, está excluída toda jactância, toda prerrogativa de orgulho, dizendo eu consegui, eu fui, eu fiz. Toda religiosidade fora, fora. Como aquele fariseu que foi orar, Jesus disse que ele orava de si para si, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou mentiroso, eu não sou igual esse publicano aí, que é um roubador. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de todas as coisas, até da minha horta. Do mínimo, eu procuro fazer o máximo para ti. Obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Enganado. Enganando-se a si mesmo. Quem sabe você tem vivido religiosamente, achando que está agradando a Deus com os seus feitos, com as suas obras. Deus se agrada de Jesus. E Deus olha para nós e nos aceita por causa do sangue de Jesus sobre nós. Por causa da pele de Jesus nos envolvendo. Por causa do nome de Jesus, estamos em Cristo. E Deus olha para nós e vê o seu filho, vê Jesus. Nós vamos ver aqui o exemplo, por exemplo, de Abel. A oferta de Abel e a sua justiça. Olha bem, Hebreus capítulo 11, 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Abel, quando Abel viveu, Jesus não tinha vindo, não tinha acontecido a cruz, o cordeiro de Deus não tinha sido oferecido, mas Abel estava no caminho certo. Abel construiu um altar para adorar o Senhor. E Abel ofereceu sobre aquele altar a sua ovelha, a sua primícia, o seu melhor, aquele cordeiro, aquela ovelha, aquele cordeiro que simbolizava o Filho de Deus em pureza, inocência e verdade. Abel ofereceu esse sacrifício muito mais do que Caim. Caim ofereceu de qualquer coisa, ele pegou do fruto da terra. Ele não entendeu que para sermos aceitos por Deus, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, sangue tem de ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. É necessário haver derramamento de sangue para haver remissão de pecados. Justiça é isso, justiça é exatamente isto. Então Abel, ele foi justificado pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, justo. E por meio da sua oferta, ainda hoje, depois de morto, ainda fala. Jesus é quem nos torna justo pelo seu sangue derramado. Ter fome e sede de justiça e ser farto é exatamente ir ao Calvário, ir à cruz e clamar pelo perdão do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz através do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, quando ele fala sobre praticar a justiça. Diz assim, Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. O que Deus quer de mim e quer de você, só isso. Que pratiques a justiça. Praticar a justiça é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E o primeiro passo é passar pela cruz. É deixar ali o nosso fardo de pecados, é assumir a nova vida em Cristo, é assumir o novo nascimento, o nome de cristãos. Lavado no sangue do cordeiro, nascido de novo. É isso que é a justiça. E vamos andar na lei do Senhor, cheios do Espírito Santo, cumprindo o seu propósito. Ames a justiça, ames a misericórdia, perdoar e ser perdoado. Andar em misericórdia e andar humildemente diante do Senhor. Sabendo que precisamos dEle, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. O Senhor é totalmente Deus e é a essência do nosso ser, é o que nós precisamos mais. Deus. 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 Olha aqui o reconhecimento da justiça de Deus e o batismo. Em Lucas, capítulo 7, 29 e 30, nós lemos. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos, disse Jesus, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por Ele. Aqui nós vamos ver que quando nós recebemos o entendimento da justiça de Deus, nós vamos obedecer. Ali estava João Batista pregando. Ali estava João Batista dizendo, arrependei-vos, crede no evangelho, crede em Deus, arrependei-vos, vamos mudar de vida, vamos fazer o que é certo. E aqueles que creram foram batizados. Aqueles que creram fizeram imediatamente o que tinha de ser feito, o batismo, foram batizados. Mas Jesus está dizendo isso e Ele falou, ó, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram João e não foram batizados. Então, é tão importante saber que ter fome e sede de justiça é reconhecer a palavra de Deus, é reconhecer a justiça de Deus e obedecer a sua palavra no poder do Espírito Santo. Então, somos justificados, somos justos, somos santos em Cristo. Sim, o cristão deve ser um instrumento de justiça. Ele deve ser nas mãos do Senhor um instrumento aqui na terra para Deus exercer a sua justiça. Como é a justiça de Deus exercida? Através de Cristo, do perdão de Cristo, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo. Eu e você temos de levar esta mensagem, anunciar ao mundo Cristo. Sermos instrumentos de justiça. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, de 12 a 14. Diz assim a palavra. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está dizendo, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Ah, o crente pode acontecer de pecar. Quem nasceu de novo pode acontecer de dar um escorregão, de dar uma vacilada, mas o pecado não vai reinar. O pecado não pode reinar no nosso corpo. O pecado não pode mandar em nós. O que você tem lido? O que você tem ouvido? O que você tem acessado? O que tem entrado na sua mente? Quantos cristãos estão sendo apanhados pelo pecado, pela sujeira do pecado, através da internet? Quantos cristãos não estão tendo cuidado de zelar pela sua santidade, por andar em justiça, na justiça de Deus, e estão sendo apanhados pelo pecado? Estão sendo derrotados? Estão sendo destruídos e achando que está tudo bem. Não tem nada a ver. Crente pode beber, pode fumar, crente pode cantar música do mundo e coisas assim, sujas, chulas. Não, não é assim. Ser instrumento de justiça é entregar o nosso corpo, alma e espírito para a obra do Senhor. Para a vontade do Senhor, Paulo diz, não reine o pecado no vosso corpo, para que não obedeçais as paixões deste mundo, nem vamos oferecer nosso corpo para o pecado. Mas a justiça, ter fome e sede de justiça, vai nos falar de andar nos caminhos do Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor de coração inteiro. Você está fazendo isso? Que tal orar? Que tal buscar ao Senhor? Que tal se encher, ter fome da palavra de Deus? Ter sede da água viva, da presença e da comunhão com Ele? Que tal orar mais? Ler mais a Bíblia? Que tal viver o que você já aprendeu? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração, contempla-me, Senhor, sou um pecador, tenho vivido longe dos Teus caminhos, tenho abandonado os Teus caminhos, perdão, Senhor, perdão, lava-me, limpa-me, transforma-me, eu quero andar em Teus caminhos, eu quero ser santo, puro, dá-me o Teu Espírito, enche o meu coração da Tua doce presença e ensina-me, Senhor, sou o Teu, hoje e para sempre. Amém? Amém. E amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa cumprir a vontade dEle, ser um instrumento de justiça, um instrumento a pregar a mensagem do sangue do Cordeiro, em Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá. Não vou acreditar. Ganhei três picadas.